Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o zagueiro Wellington Nelson André, da Maceió 1020. Wellington, como você avalia esse período de descanso e treino e qual a importância dessa sequência de três jogos no estádio Repelé? Boa tarde. Bom, é sempre bom ter um descanso, ainda mais aqui no Brasil, no Brasileirão. É só sequência de jogo, um atrás do outro, viagem. Todo mundo sabe que é cansativo, mas não tem o que fazer. Então, quando a gente tem uma folga assim, a gente aproveita para trabalhar, para treinar o que o time tem que melhorar. E sobre os três jogos em casa, é sempre bom estar jogando em casa, com a torcida do nosso lado. Acho que é uma oportunidade para a gente reverter essa situação. Mel Pires, Web Rádio Sintonia Esportiva. Wellington, o novo Horizonte é um daqueles visitantes chatos nessa Série B. Como a Semana Livre e o elenco têm se preparado visando essa questão em especial? Na verdade, a gente começou a semana ontem. Então, foi apenas um treino mais físico, com bola ali também. Vamos ver o que o professor vai falar hoje. Mas a preparação é sempre a mesma. A gente sabe que todo confronto na Série B é difícil. Ricardo Amaral, da TV Gazeta. Levando em consideração o desempenho do CSA e o que aconteceu até aqui na Série B, o que mais tem incomodado ao elenco nesse momento? Ah, com certeza. É a falta de vitória, né? E saber que o time está criando e não faz o gol. Eu acho que é isso, porque o time sabe que a gente tem capacidade para estar em uma posição melhor no campeonato. Desses jogos todos que eu fiquei de fora lesionado e que eu estava vendo, acompanhando de fora, só teve um jogo, assim, eu acho que eu vi e falei, poxa, esse jogo não foi para a gente mesmo. O time não foi o que a gente é normalmente. Mas o resto, eu acho que foi, assim, por exemplo, o último jogo agora. Fizemos tudo, jogamos bem, defendemos e fomos lá e tomamos um gol de bobeira no último minuto, praticamente, né? No final do jogo. Ele continua falando sobre a questão da bola parada, que tem sido um dos problemas defensivos da equipe do CSA. Como explicar essa situação? A gente sabe que o trabalho está sendo feito, mas ainda assim é uma situação que continuou repetindo. Sim, no início a gente estava muito bem sem tomar nenhum gol de bola parada. E aí, de repente, a gente começou a tomar vários, né? Então, e a gente sabe que bola parada é atitude. O treinador mostra como eles vão atacar, mostra como a gente tem que defender a posição que a gente está, mas se a gente não atacar a bola, não tiver atitude ali dentro da área, não adianta de nada. Então, é isso que a gente está conversando e vai melhorar. O Arthur, o que significou para você 12 jogos, praticamente 12 com 11, né? É voltado ao décimo segundo. Acho que a sua expectativa de retorno era muito grande a jogar, né? Porque 11 jogos é quase uma Copa, né? É verdade, é muito jogo, né? No Brasil é isso, você machuca, fica duas semanas, três semanas fora, você perde muito jogo, porque é um jogo atrás do outro. E foi ruim para mim, né? Porque eu tinha muita expectativa de começar o brasileiro e estar jogando. E, infelizmente, eu tive uma lesão em cima da outra, mas já recuperei, estou bem fisicamente, dou 100% agora e estou aí, eu estou entrando. Até no jogo passado, a gente estava observando com detalhe, você chegou a ter um lance que eu achei que você tinha colocado a mão na perna, não sei se você teve algum susto, porque estava voltando naquele momento, se você sentiu alguma coisa que te preocupou nesse jogo contra o Náutico, ou foi apenas uma impressão minha? Eu, para ser sincero, não me recordo, mas teve um momento que eu tomei e foi uma pancada, não foi nada demais, nada da lesão. Agora, sequência de três jogos, você falou um pouquinho sobre isso. Mas você tem aí, não é só uma sequência de três jogos, é a necessidade de buscar desses três jogos, vitórias, para o time dar uma arrancada de vez. Como é que, emocionalmente, você analisa esse momento, essa obrigação de buscar essas vitórias, né? Emocionalmente, a gente tem sempre que estar equilibrado, né? Então, vamos passo a passo, jogo a jogo e o principal foco agora é o Novo Horizontino e a gente tem que ganhar deles. É o único pensamento que a gente tem, né? E depois vamos ver o próximo passo. É, e a atenção dos três pontos, ela pode oscilar bastante, né? Se você fizer mais pontos, mais próximos vocês estarão, inclusive, no G4, que é o que vocês mais desejam agora. Sim, com certeza. Agora é somar o máximo de pontos possível agora nesses três jogos em casa, subir na tabela e dar alegria para a torcida aí e deixar a gente vivo no campeonato. Como é que você está vendo o campeonato brasileiro? O nível das equipes, quem está lá em cima, realmente, está mais cotado, realmente, é subir. É muito cedo para pensar nisso, os favoritos não estão realmente se destacando. Como é que você observa isso, Eduardo? Eu acho que é cedo, está muito embolado ali ainda, né? Tanto que a gente encaixar umas vitórias aí, a gente já vai lá para cima. Então, acho que é cedo falar alguma coisa. Agora, a expectativa também no setor defensivo, né? Ele foi modificado muitas vezes, né? Teve jogos que os dois chamados titulares até não jogaram. A oportunidade, voltou muito o time. Como é que você viu também esse momento dessas mudanças que foram feitas na equipe, Eduardo? É, praticamente, é necessário, né? Porque, imagina, você joga no final de semana, pega uma viagem longa, chega aqui, não descansa nem um dia com a família, já vai para o hotel e joga. Então, o jogador brasileiro não é uma máquina. A gente tem que, o treinador tem que fazer essa alternância, né? Não tem o que fazer. O que foi decisivo nessa viagem para o time do CSA jogando fora por parte do novo executivo de futebol, o Felipe Chimenez? Ele teve uma reunião com vocês logo que vocês chegaram à noite lá em Recife, no Retro. O que foi colocado em vocês? Participaram do encontro? Como é que foi essa conversa com eles para mudar esse quadro, essa tensão que vocês estão tendo, essa pressão toda aí? Não, foi uma conversa, na verdade, breve, assim, né? Ele se apresentou, falou um pouco da filosofia dele de trabalho e ele chegou para dar ânimo e ajudar o time, né? Da maneira que ele tem para fazer. E toda ajuda é bem-vinda agora. E foi legal a reunião. Numa campanha como essa do CSA, com altos e baixos, normalmente vem a intranquilidade, a pressão. Isso você já deve ter vivido muito no futebol, né? Sim, sim, isso é normal. Já vivi situações até piores em Portugal. Mas, como eu falei, o jogador de futebol tem que ser mentalmente bem equilibrado e a gente vai sair dessa. O nosso time é capaz para isso. A nossa comissão técnica é excelente. Os jogadores são bons. É só fazer a vitória em idêntico de casa, ganhar confiança de novo e a gente vai somar mais pontos. Posso voltar a ficar, Leandro? Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma